Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim com mais um vídeo e hoje nós vamos fazer esse lindo passarinho para decoração de Natal. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Então pessoal, nós vamos precisar desse molde. Como sempre que eu falo, eu pego no Google. Tirei o molde também aqui da folhinha. Nós vamos cortar seis vezes o molde dessa folhinha vermelha aqui, ó. Nós vamos usar o pedacinho de filtro para estar colocando em volta do chapéuzinho. Aí eu já risquei, já costurei aqui em volta, ó, o tecido. Já cortei o biquinho em feltro. Nós vamos precisar de miçanga para estar fazendo os olhinhos. E essas aqui, ó, douradinha. A gente está enfeitando. Vamos precisar também, ó, de uma canela em casca aqui, pau. Arame. Chatom e esse pedacinho de tecido que a gente está fazendo um lacinho. Então vamos a passo a passo. Então pessoal, já costurei todas as peças. Agora eu vou recortar. O passarinho eu deixei uma abertura aqui na parte de baixo. Agora nós vamos reservar ele. E agora eu vou recortar as asas. Pessoal, a diferença é que as asas não precisa deixar nenhum espaço para cortar, não. Porque nós vamos cortá-la no meinho. Então pessoal, as asas, não deixei nenhum espaço para a gente estar enchendo, porque agora eu vou recortar. A gente abre aqui, ó. Um cortezinho aqui. E nós vamos agora desvirar as asinhas. Pronto, pessoal, já fiz o cortinho aqui. Por quê? Esse aqui não vai aparecer, vai ser onde nós vamos colar no passarinho. Então agora nós vamos fazer o enchimento. Não precisa ser muito. O que é que isso vai ficar andando. O que? O que? Não se preocupe com a corda linha, do jeito que fica aqui, porque como eu falei, né? Vai ficar... Vai ficar colado no passarinho isso aqui. Agora eu vou encher o passarinho. Então, pessoal, o nosso passarinho ficou assim, agora eu vou estar colando o biquinho. Por enquanto, ficando assim. Agora nós vamos colar as asinhas. Ficando assim, pessoal. Ó, agora eu vou desvirar o chapéuzinho. Vou colocar um pouquinho de plumante. E aí, em volta do chapéuzinho, nós vamos colar esse filtro branco. E aí, em volta do chapéuzinho, nós vamos colar o chapéuzinho. Ficando assim, pessoal. Agora aqui na pontinha, vou pegar um pouquinho desse feio, dessa fibra. Vou colar bem aqui na pontinha. Ficando assim. Agora nós vamos colar. Pessoal, antes de colar, eu vou colocar os olhinhos. Então, eu vou vir com a agulha na mesma direção. Pode ser miçanga menor que essa aqui, só que eu não tenho menorzinha, então eu vou usar essa mesma. E aí, em volta do chapéuzinho, eu vou colocar o chapéuzinho, eu vou colocar o chapéuzinho. Vai sair aqui embaixo. Ficando assim, pessoal. Agora nós vamos colocar o chapéuzinho dele. Aí eu vou dar um pinguinho de cola aqui. Estou colocando essas três bolinhas aqui, ó. Essas três miçangas douradas. Então, pessoal, agora nós vamos pegar o pau de canela. Vamos pegar o arame. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou torcer aqui. Dar umas duas voltas. E vou torcer o arame aqui, ó. Ele tá segurando. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar... Vou pegar a caneta e vou torcer esse arame aqui, ó. Esse arame é bem fininho. Vou dar umas três voltas aqui na caneta, aqui, ó. Na metade da caneta. E nós vamos fazer aqui, ó. Deixar dessa forma aqui. Então, eu amarrei aqui, ó. O arame. Fiz a volta com a caneta e vou amarrar aqui. Então, amarrei dos dois lados. Enrolei o araminho com a caneta. Aí, pessoal, vou pegar o musgo e vou tá colando aqui na canela. Então, eu colei o musgo aqui. Agora, nós vamos colar o passarinho nesse musgo. Ficando assim, pessoal. Então, pessoal, nós vamos pegar as folhinhas. E nós vamos tá colando. Aqui na lateral, ó. Da canela. Nós vamos colar uma de um lado. E a outra do outro. Agora sim, nós vamos vir com as folhinhas. Vermelha. Colando em cima da folhinha. E aí Vamos lá. Agora eu vou pegar esse chatom e vou estar colocando aqui no meio da florzinha. Vamos dar uma corzinha pra ele. E aqui, pessoal, na ponta do arame aqui em cima, nós vamos fazer um lacinho bem simples, com um tecidinho aqui, ó, natalino. Vou pegar o meio dele aqui. Agora nós vamos pegar esse lacinho, vamos colar ali na ponta do arame. Eu tenho esse botão aqui, ó, meio dourado. Aí eu vou estar colando ali. Meio dourado não, né? Dourado. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso passarinho, decoração para decoração de Natal. Se você gostou, curte, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!